Olá, eu sou Caio Prado, sou ginecologista obstetra e com muito orgulho, instrutor nacional da Estratégia Zero Morte Materna por Hemorragia. Vamos conversar agora sobre o tratamento cirúrgico da hemorragia pós-parto. E a primeira mensagem importante para vocês é, nunca comece a tratar a hemorragia sem concomitantemente investigar de onde está vindo o sangramento. Então, lembrando do nosso sequenciamento, a primeira causa mais frequente de hemorragia é a atonia uterina, em que nós iniciaremos o tratamento com a compressão do útero, seguido do tratamento medicamentoso, e quando há falha do tratamento medicamentoso, a gente parte para o tratamento cirúrgico. E lembrando que o tempo é essencial, a gente não pode retardar a indicação do tratamento cirúrgico, pois isso coloca em risco a vida da paciente. Portanto, o controle precoce do sítio de tratamento é uma parte importante da estratégia de tratamento. Resumidamente, o tratamento cirúrgico, ele pode se iniciar com as suturas hemostáticas, nas quais a gente vai focar mais nessa aula de agora. Entre as suturas hemostáticas, a gente destaca o belinte, a sutura de Heiman e os pontos de show. Numa etapa seguinte, ainda dentro dos tratamentos cirúrgicos conservadores, nós temos as ligaduras seletivas, a embolização e, quando partindo para o manejo agressivo, a esterectomia e a cirurgia de controle de danos. Antes de partir para o tratamento cirúrgico em si, é importante que a gente revise a anatomia do útero, a anatomia da vascularização do útero. A gente pode dividir o útero em dois segmentos, segmentos 1 e segmentos 2, e o conhecimento da anatomia de cada uma dessas partes é crucial para escolher o tipo de tratamento. Segmento 1, setor 1, é a parte alta, é o corpo e o ístimo uterino, em que a vascularização vem das artérias uterina e ramos das artérias ovarianas. E o setor 2 vem de ramos mais profundos, as artérias pudendas, vesicais, vaginais e alguns colaterais direto da ilíaca. Ele é um setor muito rico em anastomoses, Portanto, o controle de sangramento é muito mais difícil nesse setor. Aqui fica ilustrado para vocês essa figura de anatomia, em que o segmento 1, a parte alta, ele tem vasos vindo ali da ovariana e da uterina para irrigar todo o corpo, e aqui na região próxima do colo uterino a gente tem origem mista da vascularização. Quais técnicas que a gente tem dos tratamentos conservadores? A gente tem aqui no meio as suturas hemostáticas e nas extremidades as ligaduras seletivas. E o que é interessante a gente perceber? Com as suturas hemostáticas, a gente consegue resultados excelentes para setor 1, usando o Belint e a sutura de Heiman, e para o setor 1, a gente tem um resultado excelente utilizando a sutura de Cho. Então, indo em frente. Quando eu vou fazer o tratamento com a sutura hemostática, é importante que eu teste se esse útero é realmente complacente para a compressão. Então, eu sempre comprimo esse útero para ver se ele é compressível e se isso ajuda realmente no controle da hemorragia. Se ele não tiver capacidade de contrair com a mão, se eu não conseguir trazer um certo controle de sangramento, é arriscado eu insistir nas suturas hemostáticas. A técnica mais conhecida de sutura hemostática, que a gente usa mais é a sutura de Belint. É uma sutura em alça. A gente inicia pela face anterior do útero, logo abaixo da esterotomia. Passa essa alça pelo fundo uterino, na parte posterior do útero. A gente vai lá na altura dos ligamentos útero-sacros e passa o ponto transversalmente, sai com esse fio, atravessa de novo para a face anterior e completa lá abraçando a esterotomia. Nesse momento, eu vou amarrar uma ponta com a outra enquanto o auxiliar comprime o útero para dar o efeito compressivo. A sutura de Heyman é uma sutura que seria uma técnica de Belint simplificada. Nós passaríamos um ponto em alça de cada lado do útero e eles se encontrariam lá no fundo uterino, fazendo a compressão com o nó enquanto o auxiliar comprime. A desvantagem dessa técnica é que eu preciso de uma agulha reta para transfixar o útero na parede anterior e posterior para depois poder puxar. Mas era uma técnica que tem a mesma capacidade de controle de sangramento que o Belint. E por fim, a técnica de Show são pontos transfixando a parede anterior e posterior uterina, fazendo um quadrado, eu entro e saio pela frente e por trás quatro vezes, encontrando na parede anterior para amarrar e comprimir. Ela é mais indicada para sangramentos focais. Ela não é tão eficiente para situações de atonia uterina, mas sim para sangramentos ali por alguma área de acretismo focal ou algum vaso que está com sangramento ativo. Tentei suturas compressivas, não atingi um bom resultado de tratamento, aí é o momento de eu partir para o tratamento da esterectomia. Geralmente ela vai ser a minha última etapa no sequenciamento cirúrgico, mas eu tenho que tomar um cuidado para não retardar a sua realização. Quando eu atraso a realização da esterectomia, eu estou colocando essa paciente em risco de um sangramento maior que faz parte do procedimento cirúrgico, mas se eu inicio já com ela em um estado de choque hipovolêmico, o risco de um desfecho desfavorável é muito maior. Então a minha meta, o meu alvo de tratamento para a esterectomia é quando eu não tenho sucesso com os demais tratamentos, mas antes que se instale a coagulopatia da hemorragia. Preferencialmente a técnica de esterectomia subtotal para que a gente tenha um controle mais rápido e mais eficiente do sangramento. Então, relembrando aqui da hora de ouro, um atraso no início do manejo do sangramento e do tratamento efetivo do foco original de sangramento, ele aumenta o risco de mortalidade dessa mulher. Então, para a gente finalizar as mensagens finais, o controle precoce do sítio de tratamento é a estratégia mais eficaz e essencial no tratamento da hemorragia. Os tratamentos cirúrgicos, eles têm eficácia variável de acordo com a origem do sangramento. Eu tenho que individualizar a minha sutura hemostática de acordo com o tipo. Então, para hipotonia, eu vou preferir Belint e Heyman. Para os sangramentos ali de pontos focais e acretismo, eu vou para a sutura de show. A esterectomia, ela é um procedimento importante, mas eu não devo retardá-lo. Eu tenho que realizá-la no momento oportuno. E lembrar também, quanto maior a agressividade do meu tratamento, maior a morbidade consequente desse tratamento. E, mais uma vez, colocando aqui o tempo, ele é chave de sucesso para o tratamento da hemorragia pós-parto. Então, sempre controle no relógio, para que a gente não retarde etapas numa insistência de um tratamento que não está dando certo. Muito obrigado.